Música Mesmo na era da internet, onde as pessoas tem tudo na palma da mão, ainda é um desafio para muitas empresas expandir os negócios para a web. Esse trabalho exige muito planejamento e também investimento. O empresário Reginaldo Rodrigues está no ramo de calçados há quase 30 anos e há cinco, abriu uma fábrica de sapatos infantis. Ele enxergou na tecnologia uma oportunidade de atrair mais clientes. Como a gente tem clientes lojistas em algumas regiões do Brasil, mas a gente não consegue atender o Brasil inteiro através de lojistas. E a gente tinha muitos pedidos de contatos de clientes final que gostariam de comprar o nosso produto, mas na região onde ele mora não tinha lojista para distribuir o produto. Foi aí que, de tantas pessoas procurarem a gente, a gente acabou optando por abrir um e-commerce e por atender esse público que estava querendo o produto nosso. Com o site, as vendas da empresa aumentaram cerca de 25% e a página na internet ainda serviu como propaganda para atrair novos lojistas que compram os calçados no atacado. Nós conseguimos atingir todas as nossas metas, que foram atender esses clientes que a gente ainda não tinha varejista nas regiões e uma surpresa inesperada para a gente foi o contato de alguns varejistas interessados nos nossos produtos. O e-commerce, de uma forma geral, todo mundo está na mídia e todo mundo busca informação, busca pesquisar com um determinado produto ou às vezes até lojistas, que às vezes uma pessoa que comprou um sapato nosso em determinado site, ele vai numa loja e pergunta se tem o nosso produto, se conhece o nosso produto, aí desperta o interesse do lojista. E aí é onde o lojista entra em contato com a gente também. A empresa produz cerca de 3.200 pares de sapatos por mês. Os produtos são feitos em couro, peça por peça, em um processo cheio de detalhes. O produto em si, a gente é muito detalhista com relação ao desenvolvimento, a gente tem uma estilista já especializada em infantil para fazer esse trabalho para nós desenvolvimento. A gente trabalha muito com cores, pesquisa de mercado, não só no Brasil, fora do Brasil, e a gente faz todo esse trabalho preocupando com o conforto. A estratégia de produção para o e-commerce é diferente da venda no atacado para os lojistas. Para os clientes do site, os sapatos são feitos sob encomenda. Hoje, o site nosso, a gente não trabalha com estoque para o cliente. A gente produz o calçado especificamente para aquele cliente. Então, se a criança calça 25, ela quer uma cor amarela, eu vou fazer aquele sapato direcionado para ele. E a espera não é longa, não. Apesar do processo artesanal, a empresa consegue entregar os pedidos feitos online em até 3 dias úteis. Na parte do site, a gente trabalha tudo interno. Então, o calçado chega, o pedido do cliente chega na fábrica, ele é, após ele ser liberado na fábrica, ele imediatamente já desce para a produção, a gente inicia o processo, e como ele é totalmente interno, a gente chega a fazer um sapato em duas horas. Então, assim, é muito rápido, porque a gente tem tudo internamente, tem uma estrutura para fazer esse site interno. A qualidade ainda é, por ser feito um par de cada vez, fazendo artesanalmente, o que acontece? É um sapato que ele se torna uma amostra. É como se fosse uma produção de amostra. Então, ele está um sapato impecável, um sapato que, assim, é muito mais... A qualidade é muito melhor em relação a que, de repente, fosse feito em alta escala. A estratégia garante maior variedade de produtos para os clientes. Como nós trabalhamos com os sapatos feitos sob encomenda, nós conseguimos atender a necessidade de cada um, conforme o prazo, as cores e tudo mais. O segredo, dentro de uma empresa de calçada ou qualquer empresa, eu acho que não existe um segredo só. Não existe uma receita só. Eu acho que é um conjunto de coisas que a gente tem feito ao longo desses cinco anos, que fez com que a gente tenha crescido. Ou seja, a gente tem uma mão de obra muito boa, funcionários, não ação especializada, são funcionários conscientes do que tem que ser feito. A gente tem um desenvolvimento bem feito. A gente está sempre próximo do cliente. A gente desenvolve com rapidez. A gente entrega com rapidez. Então, assim, tudo isso... A qualidade do produto, automaticamente, ela até aumenta também o nível de qualidade da fábrica. E, por fim, o atendimento do cliente final, que é onde fecha todo o ciclo, a gente dá um atendimento perfeito. Então, tudo isso que a gente faz é que faz com que a gente tenha sucesso durante cinco anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma